Opa, bom, meu nome é Alan e eu vou mostrar pra você como você vai comprar o Super Smash Bros. Ultimate pra Nintendo Switch de forma mais barata e de uma forma bem simples até. Veja só, você vai ter que entrar no seu Nintendo Accounts, que é o seu perfil do Nintendo Switch. Aí você entra pelo PC mesmo, eu vou deixar o link lá na descrição do vídeo. Na descrição deste vídeo você vai entrar no link e vai entrar nas opções de edição. Aqui você pode editar tudo, você pode editar o nome, editar sua data de nascimento, tudo. Já vai cair direto nessa página. Aí você vai vir na primeira opção de edição, que é editar. Você vai clicar lá no editar, aí logo em seguida você vai vir aqui e vai mudar seu país. Você agora vai ser um argentino. É, você vai ser um argentino porque é lá na Argentina que o Smash Bros. está mais barato. Eu estou escolhendo Tucumã, a cidade aqui padrão que a gente está utilizando pra esse tutorial. Então você vai vir aqui no salvar, só você salvar aqui. Você salva, você vai salvar o que você acabou de editar e você virou um argentino agora, beleza? Você é argentino. Pra Nintendo você é um argentino. Aí está beleza. Agora a gente vai entrar na eShop da Argentina. Você não vai entrar na eShop brasileira. Porque na eShop brasileira o Smash Bros. está mais caro do que na Argentina. É que na eShop da Argentina tem vários jogos. Aqui mesmo, você encontra o Smash Bros. E é só clicar nele que já vai abrir uma página de compra, né? Já te direciona direto, está vendo aí? Está carregando, aí você vai clicar no agregar o carrinho. Vai vir aqui, agregar o carrinho. Adicionou, clicou aqui, beleza. Está lá, agregou o carrinho, tudo bem? Apareceu lá o valor. Esse valor estranho aí é porque é a moeda da Argentina, está vendo? Mas é esse o valor. Ele é o mais barato no momento. O da eShop Argentina. E tem que fazer dessa forma pra conseguir comprar na Argentina. Porque a Argentina está com uma loja igual a do Brasil, entendeu? Só alguns jogos e pela net. Não é direto pelo Switch. Pelo Switch, direto pelo Switch, é só digitando o código. Aí você vai vir aqui na opção de comprar, né? Beleza, você vai comprar. Beleza, aqui, ó. Deu a opção de comprar. É só cadastrar o seu cartão pra efetuar a compra. O seu cartão de crédito. Onde você vai efetuar esta compra do Super Smash Bros. Abril, que é agora, ó. Veja bem que está pedindo pra você... Está aqui os seus dados. Vou continuar. Porque os meus dados ali estão no Brasil ainda, está vendo? Olha lá, Espasiame, Minas Gerais, olha lá. Está vendo aí? Aí você vai clicar no continuar. Ah, vai dar erro, está vendo? Porque esse endereço não tem nada a ver com a Argentina. A gente vai ter que alterar. Vai vir na opção de alterar e vir no novo local. Está vendo? Novo local. Agora é simples. Eu vou deixar um CEP na descrição, onde você vai digitar esse CEP dentro do Google Maps. E você vai encontrar vários endereços lá. Ou seja, o que você vai fazer? Vai só adicionar os endereços aqui, ó. O CEP, vou copiar aqui, vou colar. Vou copiar aqui, ó. Copiei o CEP, colei. Beleza, aí já colei o CEP. Vou também mudar aqui a cidade, o estado, né? A gente vai colocar Tucumã, que é a última opção. Tucumã. Vai escrever Tucumã aqui na cidade também. Tucumã. Não tem muito segredo não, entendeu? E na rua também a gente vai colocar qualquer rua próxima lá desse CEP. Só jogar no Google Maps, galera. Não tem segredo não. Coloca aí, copia e cola. Ctrl-C, Ctrl-V, o tempo todo. Tá lá seu nome, não precisa mudar mais nada, não precisa mudar o telefone. Precisa colocar um documento, que é o seu RG. Na verdade, eu coloquei qualquer, vou colocar qualquer número de RG aqui, ó. São oito dígitos. E vai aceitar, aí fica o seu critério. Se você quiser colocar o seu mesmo, não tem problema não. Porque no meu outro eu coloquei o meu também, não tinha problema nenhum não. Qualquer RG, qualquer oito dígitos, creio eu que passa. Aí carregou aí, esperou um pouquinho. Fui no continuar. O que vai acontecer agora? Me jogou na página lá pra compra, olha aí. Na página onde eu vou colocar os meus dados do cartão de crédito. É aqui que eu vou fazer, finalizar a compra. Aí eu vou colocar os dados do cartão de crédito, pera aí. Coloquei os dados do cartão de crédito, carregou. Vamos ver se vai efetivar. Comprei, comprei. Olha lá, já tá falando os seguintes passos. É só eu ir lá na minha caixa de e-mail, pegar o código de dezesseis dígitos. Com esse código eu jogo dentro do Switch, olha lá aqui, ó. Deixa eu entrar no e-mail aqui. Aí, entrei no e-mail. Tá novinho ainda pra você ver, ó. Nem abri, ainda fica fresquinho esses Match Brothers. Agora eu vou te mostrar como você vai fazer pra... Depois que você finalizar a compra, você já tem o código, beleza. Você volta no Nintendo Account e vai mudar o estado novamente. Vai mudar lá o endereço. Agora você vai ser um americano. Você será americano porque assim você vai conseguir a recompensa de 300 moedas de ouro. Ou seja, se você continuasse na e-shop Argentina ou na e-shop brasileira, elas não iriam... A Nintendo não iria te recompensar com 300 moedas. Então você volta a ser americano e vai conseguir suas 300 moedas. Beleza. Atualizou aqui, virou americano de novo. Agora eu vou te mostrar lá no Nintendo Switch como que vai ficar, ok? Aí, tá aí galera. Entrei no Nintendo Switch aqui agora. Vou entrar na e-shop. A e-shop aqui. Você pode ver que vai dar uma página aqui, ó. Vai dar uma página de erro, mas... Na verdade ela vai te redirecionar pra você digitar sua senha. E te direciona pra essa página. Porque você trocou o país. Você não é mais argentino. Você é um americano. Então você vai digitar sua senha novamente. Aí, não tem erro também. É a mesma senha do seu e-mail. A senha do Nintendo Switch aí, ó. Que é a mesma do e-mail que você tem cadastrado. Então você vai digitar aí sua senha, ó. Sua senha que você tem salva já. Na sua mente, logo. Aí você digita a senha, entrou aqui. Iniciar a sessão. Tudo belezinha. Tranquilo. Esperar. Que agora vai entrar na e-shop. Aí aqui na e-shop, esta, a e-shop americana, A gente tem que encontrar a opção de enter code. Que é onde você vai digitar seu código. A última opção. Enter code. Você vai digitar aqui o código que você recebeu no e-mail. Entendeu? Aquele código que eu recebi no e-mail lá, ó. Aí eu digitei o código já. Deu essa opção de reading aqui, ó. Reading. Reading. Aí você digita e clica nela. Que já vai... Vamos ver o que vai acontecer. Aí, ó. Conta efetuada. Obrigado. Thank you. Tá vendo? Fiz a compra. O meu Smash Bros. já tá aqui, ó. Tá com minhas 300 moedas. E... Essas 300 moedas que aqui, tá vendo? Se fosse efetuada a compra através do Nintendo e-shop da Argentina, Não teria essas 300 moedas aí, ó. Seria zero moedas de ouro de recompensa. Por isso que tem que voltar, você vira argentino e volta a ser americano de novo, Antes de inserir o código. Entendeu? Aí entrei aqui. Olha lá o Smash Bros. Lindão aí, ó. Ah, comprei o Smash Bros. Tá vendo? 2 horas e 50 minutos pra baixar. Ah, vou ter que aguardar esse tempo todo pra me jogar meu Smash. Falou aí, galera. Muito obrigado. Deixa o like no vídeo. Compartilhe. E é isso aí. Espero ter ajudado. Falou, valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.